O Teu Carinho Me Faz Bem Fiquei sozinho No Caminho Dancei O Teu Carinho Me Faz Bem Fiquei sozinho No Caminho Dancei Todos os dias procurei Alguém que me faz bem Alguém que me faz bem Todos os dias procurei Alguém que me faz bem Alguém que me faz bem Todos os dias me detei com a pessoa que eu amei E sem saber porquê Sozinho fiquei Todos os dias me detei com a pessoa que eu amei E sem saber porquê Sozinho fiquei Fugi pra bem longe deste lugar Quando dei por mim Estava louco por amar Florinha Fugi pra bem longe deste lugar Quando dei por mim Estava louco por amar Florinha Fugi pra bem longe deste lugar Estava louco por amar Florinha Fugi pra bem longe deste lugar O que eu amei Fugi pra bem longe deste lugar Estava louco por amar O teu carinho me faz ver Fiquei sozinho no caminho, dança O teu carinho me faz bem Fiquei sozinho no caminho, dança Todos os dias procurei alguém que me faz bem Alguém que me faz bem Todos os dias procurei alguém que me faz bem Alguém que me faz bem Todos os dias me detei com a pessoa que eu amei E sem saber porquê sozinho fiquei Todos os dias me detei com a pessoa que eu amei E sem saber porquê sozinho fiquei Fugi pra bem longe deste lugar Quando dei por mim Estava louco por amar Floirinha Fugi pra bem longe deste lugar Quando dei por mim Estava louco por amar Floirinha Fugi pra bem longe deste lugar Fugi pra bem longe deste lugar Fugi pra bem longe deste lugar